Não temos escolha, não adianta pensar Já estamos pelados, não trouxe camisinha Você vai ter que sentar, vai ter que sentar É amizade colorida ou amizade preta e branca Não importa a intimidade, eu vou tacar nessa peranha Não importa a intimidade, eu vou tacar nessa peranha É pra ir no Uber, vem aqui pra casa Pra beber sequela e pra uma tatuada Quando tiver no brilho é vapor, vapor, nada, nada Quando tiver no brilho é vapor, vapor, nada, nada Se algo acontecer, é culpa da cachaça Se algo acontecer, é culpa da cachaça Não temos escolha, não adianta pensar Já estamos pelados, não trouxe camisinha Você vai ter que sentar, vai ter que sentar É amizade colorida ou amizade preta e branca Não importa a intimidade, eu vou tacar nessa peranha Não importa a intimidade, eu vou tacar nessa peranha É pra ir no Uber, vem aqui pra casa Pra beber sequela e pra uma tatuada Quando tiver no brilho é vapor, vapor, nada, nada Quando tiver no brilho é vapor, vapor, nada, nada Se algo acontecer, é culpa da cachaça Se algo acontecer, é culpa da cachaça